Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Médicos das UPAs da Grande São Luís fazem greve parcial por causa de salários atrasados. No Maranhão, frequência da prematuridade preocupa especialistas. Intenso movimento marca o primeiro dia de finados pós pandemia. E ainda restaurantes registram grande movimento no feriado. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal da Difusora. E a gente começa a edição do Jornal da Difusora falando sobre a paralisação dos médicos nas UPAs, que são as unidades de pronto atendimento aqui da Grande São Luís. Há uma semana os profissionais fazem greve parcial por causa de salários atrasados. A movimentação aparentemente tranquila esconde o problema que já dura cerca de uma semana. Profissionais de saúde que atendem nas UPAs estão com os serviços parcialmente interrompidos. A categoria alega que a reivindicação é por conta de salários atrasados. Enquanto isso, quem vem em busca de atendimento volta para casa sem ele. Foi o caso de Juliana. Com problema de hipertensão, foi informada que só casos graves estão sendo atendidos. Aí só atendem mesmo quem já está quase nas últimas morrendo, mas a não ser, eles não estão atendendo ninguém. A recomendação era para que ela buscasse outras unidades, mas... Agora eu vou para casa, e é onde comei. Mesmo caso de Iracy, que reclama da situação. Uma falta de respeito, entendeu? Porque ela falou que é questão porque o salário está atrasado. Mas eu acho, se for, tudo bem, uma parte a gente concorda. Mas só que é um atendimento, é um pronto-socorro. Se a pessoa vem para cá porque está precisando. E no Maranhão, a prematuridade é muito frequente, sendo a principal causa da mortalidade infantil. O Estado é o segundo a ocupar a maior taxa de mortalidade, perdendo somente para Lagoas. Olhando assim, mal dá de perceber que a Lidiane carrega no colo a filha, a pequena Maria Elisa. A criança nasceu prematura, com apenas 27 semanas. A notícia deixou a Lidiane assustada. Porque até mesmo de onde a gente vem, que é do município de Guimarães, a gente não tem recursos e até chegar aqui foi bem complicado e a gente não espera. Quando o bebê nasce, um bebezinho muito pré-termo, abaixo de 1,5 kg, abaixo de 1 kg, que é o prematuro extremo, ele fica na UTI neonatal, que tem todo um suporte de tecnologia avançada para garantir a estabilidade clínica desse bebê e garantir que ele vá conseguir se desenvolver fora da barriga da mãe, nas melhores condições possíveis. A situação que hoje a Lidiane vive é a mesma enfrentada por milhares de mães em todo o país. Segundo dados do Ministério da Saúde, dos quase 3 milhões de nascimentos realizados aqui no Brasil, 11% são prematuros. O dado coloca o Brasil entre os 10 países com o maior número de nascimentos de prematuros. Esta médica neonatologista informa que o Maranhão é o segundo estado do país com a maior taxa de mortalidade infantil, ficando atrás apenas de Alagoas. Especialistas acreditam que é possível prevenir o nascimento prematuro. Por isso, órgãos de saúde realizam a campanha Novembro Roxo, como uma forma de conscientização. Essa campanha visa conscientizar, chamar atenção para o problema, que a prematuridade é uma das importantes causas de mortalidade infantil, as consequências da prematuridade que pode acontecer com o bebezinho nascendo antes do tempo. E prevenção é o melhor remédio. A Lidiane está paciente e acompanha de perto os cuidados que a Maria Elisa vem recebendo. E não vê a hora de levar a filha para casa. Voltar para casa bem. Não quero ir para casa só por querer. Eu quero sair, eu quero passar aqui o tempo que for necessário, mas que ela saia daqui bem. E seguindo com o tema da prematuridade, o mês de novembro é dedicado à conscientização da sociedade sobre o crescente número de partos prematuros. Com o objetivo de visar uma reflexão sobre esse grave problema de saúde pública, o Hospital Universitário criou uma programação especial para debater o assunto. Vamos acompanhar. Um momento de conversa para expor dúvidas, preocupações e cada conquista. Esse grupo de mulheres tem em comum a luta pela vida. São mães com filhos prematuros, internados na UTI do Hospital Universitário. Tiffany está com a filha internada há três meses. A bebê nasceu com seis meses de gestação. Momentos difíceis, mas com conquistas que chegam a cada dia. E graças a Deus está dando tudo certo. Bem prematura, bem pequenininha. Que às vezes a gente pegava na palma da mão, muito pequenininha. Mas graças a Deus, se o senhor vê ela agora, o senhor diz que ela não nasceu daquele tamanho. É uma bebezinha bem esperta, bem espertinha. Mas graças a Deus, deu tudo certo. O novembro roxo chama a atenção para a prematuridade. Responsável pelos elevados índices de mortalidade neonatal no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 11% dos bebês que nascem no país são prematuros. E os processos de recuperação podem ser longos e de muita dedicação. A equipe do hospital, então, teve a ideia de fazer um piquenique. A intenção é justamente tirar essas mães do ambiente hospitalar. Muitas estão com os filhos internados há semanas. E esse momento aqui acaba servindo como um verdadeiro desabafo. Isso, na verdade, é uma ideia que surgiu, mas com uma proporção de um pensamento de uma equipe multiprofissional. Então, hoje, nós estamos aqui com uma equipe multi que pensa na qualidade de vida dessas mães. Porque a gente precisa entender que são mães que passam muito tempo internadas. E Diane também vem acompanhando o desenvolvimento da filha que nasceu prematura. O dia foi de um incentivo e tanto. Por um momento eu esqueci lá as paredes, os sensores, os alarmes. Por um momento eu esqueci que a gente está nessa. Bom, muito bom, muito gratificante. E isso me faz acreditar que é possível, que a gente, em breve, a gente vai estar em casa, vivendo também, podemos ter esse momento de ar livre, de sol, de rio, de praia. Porque onde eu moro também tem rios, tem praia. E é isso. E atenção, pessoal. Vocês vão conhecer hoje o empreendimento da Canopus Grand Village Araças de 4. Uma mega oportunidade para você realizar o sonho da casa própria com o Charles Oliveira, que está aqui ao meu lado. Olá, Charles. Boa noite a você. Boa noite, meu amigo Eduardo. Exatamente, gente. A gente vai ver o vídeo desse incrível empreendimento que fica próximo da praia. E no final eu vou lhe dar a dica do que você precisa fazer para conseguir uma unidade. O menor do Araças de 4 é um só lugar. Eu estou falando do Grand Village Araças de 4. A obra está super acelerada. Parada Gourmet, cruzinha americana. Essa é a obra do 3, tá? Vai ser entregue, agora está 100% vendida. Agora o 4 está espetacular. Spa, Campo Gramado, Playground. A 700 metros da Avenida dos Holandeses, você entra após o estande da Canopus na Avenida Norte. O Grand Village Araças de 4 fica na melhor localização da região. Além de estarmos a dois minutos da praia mais apropriada para Banho de São Luís, o Araças de. Canopus. A credibilidade faz a diferença. Excelente moradia, boa oportunidade, boa localização. Tudo de bom, né, Charles? Exato, Eduardo. O cliente manda mensagem no número que vai aparecer na tela. A gente continua com o feirão. Eu estou com a camisa do feirão, claro. A gente continua com o feirão lá no shopping. Então, não perca a oportunidade. Empreendimento completo, área de glazer completa, dois quartos, dois banheiros e varanda. Manda mensagem que eu vou te passar toda a informação que você precisa saber para conseguir uma unidade. Valeu, Charles. Obrigado pela sua participação. Obrigado, amigo. Imperdível, viu, pessoal? Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E a gente volta em instantes. Até já. Já estamos de volta com o JD na sua segunda edição e o bloqueio de rodovia contra o resultado das urnas foi retomado no Maranhão. No início da tarde de hoje, a Polícia Rodoviária Federal chegou a apontar que os 10 pontos nas BRs estavam já desobstruídas. Mas agora há pouco foi confirmada a interdição total em um novo ponto. Quem tem informações ao vivo é o Bial Mendes, que participa aqui conosco. Olá, Bial. Muito boa noite a você. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. A última atualização por parte da Polícia Rodoviária Federal foi feita agora, por volta das 18 horas e 49 minutos. E diz que nós temos uma única interdição nas rodovias que cortam o nosso estado, que é exatamente na BR-010, quilômetro 131, em Estreito. É uma interdição total promovida por cerca de 40 manifestantes. As outras interdições que aconteciam aqui no estado, todas foram liberadas após intermediação da Polícia Rodoviária Federal. Os protestos, eles acontecem desde o último dia 30, quando foi realizado eleições para o segundo turno para a presidência da República aqui no Brasil, quando eleitores do atual presidente Bolsonaro resolveram protestar por conta do resultado dessas eleições, interditando algumas vias e chamando a atenção, segundo eles, para uma revisão, para uma fraude que aconteceu durante a eleição. A Polícia Rodoviária Federal divulgou também que cerca de 2 mil motoristas foram multados entre a última segunda-feira, dia 31, e hoje, quarta-feira, dia 2, exatamente porque bloquearam rodovias federais em todo o país. Pela manhã, até pela manhã, Eduardo, foram 912 atuações, segundo o Ministério da Justiça e também da Segurança Pública, com valores que chegam a 18 bilhões de reais as multas somadas. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bia, para as informações. Bom trabalho para você na noite desta quarta-feira. A gente torce, claro, para que essa situação resolva em todo o país, não só aqui no Maranhão, mas em todo o país. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. O ônibus pegou fogo após o motorista perder o controle do veículo e colidir contra um poste e uma árvore, na madrugada desta quarta-feira, na rodovia MA-206, no município de Carutapera. De acordo com informações da Polícia Militar, o incêndio começou após a colisão. Entre os passageiros do ônibus estavam crianças e idosos. A polícia afirmou que algumas pessoas ficaram feridas e uma delas quebrou a perna ao tentar sair pelo teto do ônibus. O corpo de um homem foi encontrado em um matagal próximo ao retorno da Curva do 90, no bairro Vinhais, em São Luís. O corpo foi achado ensanguentado, com perfurações de arma branca na costela, braço, além de lesões no pescoço e cabeça. A polícia informou que o caso está sendo investigado e que, até o momento, o suspeito do crime não foi identificado. Uma mulher de 33 anos, identificada como Ana Maria da Conceição Silva, foi morta com golpes de punhal no peito, na cidade de Barra do Corda. A vítima, segundo a polícia, foi assassinada na frente da filha. E o principal suspeito do crime seria o ex-companheiro da vítima. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o ex-companheiro da vítima descendo de uma motocicleta e iniciando uma discussão. Logo após, Roberto César desfere os golpes de punhal no peito da vítima, que estava na companhia da filha. Lamentável, né? E você está sem plano de saúde? Você vai adorar conhecer a Doutor Home BR, um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Um clube de desconto de até 80% dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Chama no WhatsApp, o DDD é o 98, WhatsApp, 984-84-9090. Siga também o nosso Instagram, arroba doutorhomebr, underline, app. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Doutor Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Estamos de volta em Caxias. Intenso movimento, marcou o primeiro dia de finados após pandemia. A movimentação nos cemitérios começou cedo em Caxias. Muita gente prefere ir pela manhã. Mas o movimento é frequente durante todo o dia e com a realização de missas. Em um dos cemitérios mais populares, o Alto da Cruz, no bairro Nova Caxias, a visitação é intensa pela manhã. O dia de finados traz saudades e boas lembranças daqueles que não estão mais presentes. Nós temos a sua missão de vir homenagear as pessoas que fizeram parte da nossa vida. É um dia triste, mas no mesmo tempo um dia alérgico. Nós sabemos que as pessoas que aqui moraram, tiveram, fizeram a sua parte na terra. Boa, ruim, mas vão ser sempre lembrados. Nossos entes queridos, com certeza, precisam dessa homenagem. A homenagem na qual a gente considera, dentro do coração, porque a saudade é grande. A gente costuma dizer isso. Aprendemos a conviver sem a falta daquela pessoa, mas esquecer nunca, jamais. Aqui no cemitério de São Benedito, região central da cidade, a visitação é frequente, desde cedo da manhã até à noite. A expectativa é de que cerca de 3 mil pessoas visitem os principais cemitérios do município. A data também aquece a economia do município, através da venda de coroa ou jarro com flores e velas. Muita gente comercializa esses artigos durante todo o mês de outubro, mas há aquelas que aproveitam apenas o dia de finados para faturar um dinheiro extra. O Pedro tem uma floricultura, mas aqui está ele, para obter maiores lucros com a data, expondo os jarros com flores naturais. A gente faz uma preparação antes, porque a demanda é muito grande, certo? Porque, como nós temos uns fornecedores, eles têm um prazo para entregar. Então, a gente sempre está fazendo uma preparação muito bem antes. E aí, dá para tirar um bom dinheirinho hoje? Ah, com certeza. A gente dá para lucrar bem bastante. Pois é, e por falar nesse aquecimento da economia, o dia de finados é um feriado nacional e isso afeta o funcionamento de serviços como bancos, correios e comércios. Alguns outros setores, como os restaurantes, funcionaram normalmente e registraram grande movimento. Música boa, comida de dar água na boca e um ambiente encantador. Essa é a combinação perfeita para curtir um bom feriado. E essa foi a escolha feita por muitos maranhenses. Bares e restaurantes ficaram lotados, com clientes que aproveitaram a folga. O Lucas não perdeu a chance de curtir um feriadão com os familiares. É feriado por si só, já é para reunir a família, né? Embora esse feriado tenha todo o significado de rever os entes queridos que se foram, mas a gente tem que aproveitar justamente para ver e aproximar cada vez mais daqueles que estão aqui com a gente. Neste restaurante, a movimentação supriu as expectativas. E olha que por aqui vale tudo para chamar a atenção do consumidor. Além de música ao vivo, o espaço conta com piscina para os clientes, playground para a criançada, cardápio variado. E tudo isso num ambiente que enaltece a natureza. A nossa expectativa para o feriado sempre é de muitos clientes, né? Normalmente as famílias nos procuram pelo nosso diferencial, né? Dessa estrutura com piscina, playground, né? Uma música agradável. Então a expectativa nos feriados normalmente é de casa cheia mesmo. A grande movimentação demonstra bem a aceitação do público e de profissionais locais. O Mário se sente valorizado ao se apresentar num espaço bem acolhedor. Para mim então, né? Que estou tocando para esse público legal, o pessoal vem aqui, fala da música, o pessoal pede música. É sempre muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Quem trabalha no setor está otimista e espera alta movimentação com as festas de fim de ano. Como a gente também trabalha com eventos, né? Com fraternizações e eventos fechados, nós já temos um prognóstico de que o final do ano vai ser muito bom. Já temos alguns eventos fechados, né? E o prognóstico é de que fechemos mais eventos até o final do ano. Pois é, depois vem Copa do Mundo, aí em Black Friday ainda, festa de fim de ano, otimista aí para o setor. Ainda falando em evento, vem aí a primeira edição do Circuito Difusora Mountain Bike Urbano. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados. Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br. Dia 8 de dezembro, às 7 da manhã, a gente te espera. O Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é um oferecimento topa tudo móveis usados. Grupo Saga Star 1. Agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Jornada Difusora fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência nesta quarta-feira. Um bom restante de feriado, que seja uma ótima quinta-feira também. E siga acompanhando a programação da TV Difusora. A gente tem um encontro remarcado amanhã no Jornada Difusora 1ª edição. E também aqui no 2ª edição, a partir das 7h15 da noite. A gente encerra o Jornada Difusora nesta 2ª edição. Cariado, aí de finados, com imagens ao vivo da Avenida Beira Mar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência em todo o estado do Maranhão. Vamos ter paz, paciência, consciência acima de tudo. Uma boa noite a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho